Uma loja moderna, bem localizada, oferece flores, arranjos e decorações para deixar o seu ambiente ou sua festa um encanto. Com duas unidades em Curitibanos mais uma loja virtual, Arteflor está presente em casamentos, formaturas, aniversários e em outras datas especiais. Na hora de escolher o presente ou a decoração e com uma linha para presentes de casamento, a escolha certa é Arteflor, um toque de beleza no seu ambiente. Arteflor